Bom dia, população de Itanhaém. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a apresentação da nossa audiência pública em saúde. Essa é a primeira audiência referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Quero saudar toda a população de Itanhaém, na pessoa do S. Senhor Prefeito Municipal, Dr. Tiago Rodrigues Cervantes. Saudar todos os valorosos e sábios funcionários da nossa saúde, na pessoa da nossa secretária, querida secretária, Dr. Aguacira Nobre Gabab e do nosso querido adjunto, secretário adjunto, Marcelo Jesus. Saudar todos os membros do nosso Conselho Municipal de Saúde que têm se esforçado ao máximo para cumprir o seu papel, na pessoa da sua presidente, Maria Aparecida, da senhora Maria Aparecida. Saudar também todos os diretores e coordenadores de unidade que não têm medido esforços para fazer a gestão dos nossos serviços. Agradecer especialmente a Ivone e o Yuri, que durante tantos anos fizeram essa audiência pública. e agora Danila e Matheus, que estão no nosso planejamento, junto comigo, estamos agora responsáveis pela elaboração deste documento. Não que o Yuri e o Ivone não continuem ajudando a gente, continuam sim ajudando. Então, como é sempre bom fazer um breve histórico aí, que eu gosto de fazer, da Constituição de 88, no seu artigo 196, ela diz o quê? Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Com esse artigo 196, nasce o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Cria-se a partir daí todo um arcabouço jurídico que regulamenta esse sistema e, ao mesmo tempo, seu controle social, com a participação ativa de toda a sociedade nas decisões e controle do sistema de saúde em todas as esferas. A participação é exercida pelos conselhos de saúde, tanto nacional, estaduais e municipais, pelas conferências de saúde, também nacional, estaduais e municipais. Dentro do que a legislação determina, nós devemos, anualmente, prestar contas de tudo o que foi feito, realizado, tanto na parte do financeiro, como na parte de ações realizadas. E, além desse relatório anual de gestão, apresentado anualmente ao Conselho Municipal de Saúde, nós temos os relatórios quadrimestrais. Então, a cada quadrimestre, você apresenta o relatório do quadrimestre anterior. No caso aqui, a primeira audiência pública, que está se referindo a janeiro, fevereiro, março e abril. Estaremos aí apresentando tudo o que foi realizado em termos de produção, de atendimentos, procedimentos, ações de saúde e o demonstrativo financeiro com receitas e despesas. Essa audiência vai ficar disponível no site da Prefeitura, tanto a gravação da apresentação, como o documento em si, para futuras consultas. Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, críticas, pode enviar para o e-mail que vai aparecer durante a apresentação, que nós teremos imenso prazer de respondê-los. Ok? Vamos lá? Aqui a Lei Complementar 141, regulamenta a questão do que tem que se investir em saúde, cada ente federado, e que também regulamenta a questão da apresentação das audiências públicas. Nós vamos começar a nossa apresentação pelos procedimentos realizados. Aqui nós vamos iniciar pela nossa UPA, que é a Unidade de Ponto de Atendimento, que junto com o SAMU faz parte da nossa rede de urgência e emergência. Então, os procedimentos aprovados no quadrimestre da nossa UPA foram 407.160. Chama atenção aí o grande aumento do número de procedimentos em janeiro, que seria alta temporada, né? E depois cai um pouquinho e volta a subir em abril. Mas janeiro é o bom, então é bem complicado para municípios que são turísticos, né? Que recebem muita população flutuante, e isso impacta direto no serviço. Se você for olhar no número de pacientes atendidos, nós vamos ver aqui que em janeiro foram 20.801. em fevereiro já cai para 13.218. Aumenta um pouco em março e cai novamente mostrando que janeiro foi o mês bem complicado em termos de número de pacientes atendidos, que totalizou no quadrimestre 66.359. Você observa aí também na última linha que tem o número de pacientes atendidos dia. É um número bem considerável, né? De janeiro, 671 pacientes dia. Fevereiro, 472. Março, 530. E abril, 530. Continuando na UPA, quais os principais agravos que foram atendidos, né? Então, olha, se vocês observarem, síndrome gripal e COVID foi o que predominou em janeiro, altíssimo número de casos. Depois, o gastroenteropolite aguda, que seriam todas aquelas manifestações de diarreia, vômito, todas aquelas infecções gastrointestinais e, em quarto, dengue. Então, você vai ver que de 6.343 atendimentos só desses agravos, em janeiro, eles representaram mais de 30% do atendimento. Aí, vocês observam que síndrome gripal vai caindo, depois retoma, volta a subir em março, abril deu mais uma quedinha, né? A COVID caiu bastante, né? Sai de 2.524 de janeiro para 163, depois 147, 118. Então, agora está voltando a subir. Então, mais uma vez, vão ter que tomar no cercado de cuidados aí, porque já está voltando a subir o número de casos de COVID. Continuando na UPA, aí tem o atendimento por município. Então, a predominância é a mesma população de Itanhaém, que utiliza mais, né? Aí, vocês observam, em janeiro, já deu ali mais de 2 mil pacientes de São Paulo e outros municípios que não são da região, né? Mostrando, mais uma vez, que a alta temporada impacta direto nesse serviço. Então, aí nós vamos observar que de pacientes atendidos, né? Deu 65.803. 92,54% moradores, residentes em Itanhaém. Continuando na UPA, aí os pacientes atendidos com relação aos raios-x, tá? Então, nós tivemos aí o número de pacientes no quadrimestre que passaram pelo raios-x, 9.106. E logo abaixo vem os procedimentos. O que seria isso? Então, de 9.106 pacientes, só que cada paciente, às vezes o médico pede 2 raios-x, 3 raios-x, então aí já aumenta o número de... aí é nos procedimentos. Então, foram 15.988. A UPA pediatria, e lembrando que em março do ano passado, quando a doutora Guacira assumiu a secretaria, foi criada a UPA de pediatria para separar esse atendimento, né? Isso continua sendo provisório, logo mais será construído um anexo com atendimento de pediatria na nossa UPA, com a reforma completa da UPA, para melhorar esse serviço. Então, os pacientes de pediatria totalizaram para fazer raios-x, 5.742. E o número de incidências, que seria o número de raios-x que foram tirados, 8.603. Passando para o SAMU, que é o nosso outro equipamento da rede de urgência e emergência, né? O nosso SAMU, ele é regional, ele atende Itaiaem e mais cinco municípios. E estamos aqui as unidades que compõem o SAMU. É a unidade de suporte avançado, é uma. Aí de suporte básico, são três, aí tem três motolanças e a central de regulação, que é onde são atendidas as chamadas, né? Totalizou no quadrimestre 58 mil trezentos e... Não, é... 60 mil novecentos e doze procedimentos que foram aprovados. Dá para ver que também o maior número de chamadas foi também em janeiro, né? Sempre o... Para a alta temporada, impacta direto nesse serviço, principalmente de urgência e emergência. Passando para o quadro abaixo, atendimento pré-hospitalar, aí nós dividimos aí em clínico, neonatal, obstétrico, pediatria, psiquiatria, trauma. Então, o total de procedimentos aí está para a gente analisar que a maioria dos procedimentos, dos atendimentos e atendimento clínico, seguido depois de trauma. O total de procedimentos é 4.093. Dando sequência, aqui está dividido as chamadas por município, tá? Então, quais são os municípios que são atendidos? Pedro Toledo, Itariri, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. A maioria das chamadas, a grande parte das chamadas é de Itanhaém mesmo, seguido de Praia Grande. O total de chamadas foi 42.789. Aí vem os tipos de chamadas, ligações de cidades não regionais, que é fora aqui da nossa região, pedidos de informação, regulação médica, transferência e internação, transferência sem regulação e trotes, né? A maior parte das chamadas foram para pedidos de informação, 13.814, seguido de regulação médica, 4.234. Chama a atenção um grande número de trotes, 832, né? Absurdo, que a pessoa não tem o que fazer, fica passando trótipo e às vezes até deslocando uma unidade dessa para um atendimento que não existe, né? Causando transtorno aí, deixando de atender outras pessoas. Então, o total de chamadas no quadrimestre foi de 20.895. Agora nós vamos passar para os serviços contratados. Então, além de nós termos todas aquelas vagas para especialidades, para exames fora do município na questão dos AMES, nós temos também que contratar empresas para complementar esse serviço. Aqui em tela está o Centro Integrado Diagnóstico, que realiza para a gente as tomografias, né? Teve até um baixo número de tomografias realizadas no quadrimestre por conta que nós tivemos bastante vagas disponíveis nos AMES. Então, essas tomografias foram realizadas lá, não precisou utilizar esse serviço contratado. Então, no Centro Integrado de Diagnóstico, nós realizamos 62 tomografias, sendo 19 em janeiro, 19 em fevereiro, 16 em março, 8 em abril. Que tipos de tomografia nós fazemos? De crânio, cervical, lombo sacro, da face, de membros superior de tórax, membros inferior, abdômen superior, abdômen inferior e tomografia dorsal. O nosso serviço contratado é a Endonete Clínica de Endoscopia e Terapêutica Antonietti. O que ela realiza para a gente? As endoscopias. Então, é laringoscopia, endoscopia, endoscopia com biópsia, colonoscopia, colonoscopia com biópsia, esclerose de esôfago, videolaringoscopia e broncoscopia. O total de endoscopias realizadas no quadrimestre, 139. Mais um serviço contratado, Lorena Ribeiro, realiza para a gente serviços de exame de ultrassonografia. Todos os tipos de ultrassonografia, obstétrica, transvaginal, mamária, abdômen, também da periulinária, articulação, bolsa escrotal, próstata. Totalizamos, com esta empresa, 3.408 exames. Tem a outra empresa, Lumiar Healthcare, que seria alocação de concentradores de oxigênio. Isso aí depende dos pacientes que solicitam para a gente e são cedidos os equipamentos. Em janeiro foram 57 pacientes, em fevereiro 54, março 55, abril 54. Outros serviços contratados que nós temos também. Tem a alocação de equipamento de raio-x para a UPA, tem a manutenção e corretiva de equipamento de raio-x lá do Centro de Especialidades Médicas. Tem a alocação de digitalizadora CR digital e impressora para a raio-x do SEMI e UPA. Tem a manutenção preventiva e corretiva de câmaras de vacina para vigilância à saúde. Tem o serviço de home care e alocação de ventiladora pulmonar que é atendendo a uma demanda judicial. Tem alocação de equipamento CEPAP e BIPAP para atender a demanda de pacientes. CEPAP e BIPAP são equipamentos para pessoas que têm problema pulmonar, problema respiratório. Manutenção preventiva nos consultórios odontológicos através do programa de saúde bucal. Locação de cilindros de oxigênio e recarga de oxigênio. Atendimento de serviços de saúde do município e locação de veículo para o EMAD, que é a equipe multidisciplinar de atenção domiciliar. Vigilância em saúde. Os procedimentos aprovados foram um total de 636. Esses procedimentos compreendem toda a vigilância epidemiológica, sanitária, de saúde trabalhador, ambiental. Laboratório municipal. Nosso laboratório municipal realiza todos, atende toda a demanda da nossa rede, tanto da atenção primária como da atenção especializada e dos serviços de urgência e emergência. O total de procedimentos no quadrimestre 231.565, com predominâncias dos exames de bioquímica, que é ácido úrico, albumina, cloro, coestero, creatinina, potássio, ureia e outros, seguido dos hemogramas, que é 28.682. Então, só de exames de bioquímica, foram realizados 155.316. Aí tem as solicitações de exames para o nosso laboratório por unidade, tá? Aí tem, desde os realizados no próprio laboratório, CAPS1, CAPSAD, CAPS2, CEL, Centro de Infectologia, aí tem todas as unidades da atenção básica, que são 10, tem a UPA, tem o SESMIT, e aí essas solicitações de exame por departamento, nós fomos analisar, a rede de atenção básica é a que mais solicita exames, né? Com 136.988 no quadrimestre, depois vem a unidade de pronto atendimento, a UPA, 65.942, depois outros, que é o laboratório, o SESMIT, 18.089, e a rede de atenção especializada, que é 15.868. aqui nós estamos já colocando um evento que aconteceu agora no primeiro quadrimestre, que é a primeira conferência de saúde mental de Itanhaém, que mostra a foto de uma reunião preparatória e uma pré-conferência. Essa conferência foi a primeira a ser realizada no município, daqui saíram delegados para representar na etapa regional, que também foram escolhidos para estadual. Então, nós já participamos da regional e vamos participar da estadual e, com certeza, da nacional. Mais uma foto aí da conferência. vamos para a produção da atenção especializada. Quais as unidades que compreendem a atenção especializada? São o número de 11, que é o Centro de Especialidades Médicas de Itanhaém, o CAPS 2, o SESCRIN, o CEL, o Centro Municipal de Reabilitação, o Centro de Infectologia, que é o CINE, Fisioterapia, o SED, que é o Centro de Tratamento Diabético, Central de Transportes, CAPS-AD, CAPS-I. Vamos lá, o total de procedimentos de todas essas unidades, 113.211. Aqui as atividades do CINE, nosso Centro de Infectologia Itanhaém. foram realizados nesse período 5.754 testes rápidos. Esses testes foram realizados na atenção básica, maternidade, laboratório, CINE e ações extra-amuro. Aí tem a realização dos testes rápidos de HIV, de sífilis, de hepatite B, hepatite C. Distribuídos também à população, preservativos masculinos, quase 150 mil, preservativos femininos, mais de 2.500, sachês gel lubrificantes, quase 9.000. Aqui mostra uma foto na associação Viver Bem Terceira Idade, testagem, e mostra também no primeiro espaço, testagem. mais as atividades do primeiro quadrimestre do CINE, continua com o projeto que já há anos eles têm sequência sem interrupção, que é o projeto de prevenção condicionais de sexo, eles fazem visitas, fazem palestras, distribuem preservativos, dão orientações, fazem testagem, também em fevereiro, fez testes de HIV, hepatite C, no Centro de Rehabilitação Social JR, com aproximadamente 80 usuários atendidos. No Carnaval, distribuição de preservativos nos quiosques e comércio, como todo ano eles realizam, em março, palestra de STA, e de hepatites virais, teste rápido de hepatite, na Associação Viver Bem da Terceira Idade, na Clínica de Rehabilitação, o primeiro passo, testando a autora atrasadamente sem pessoa. No mês de abril, palestra em duas escolas estaduais para alunos do ensino médio. Aqui é uma outra atividade, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, Centro Municipal de Rehabilitação, né? O Centro Municipal de Rehabilitação atende crianças com síndrome de Down de 0 a 12 anos, em atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. Os meus também podem ser encaminhados para o Centro de Rehabilitação de Pré-Grande, CER, ou o Rei de Lucimontoro, de acordo com as necessidades do caso. Aqui, em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, foram coletados o relato de duas mães que frequentam o serviço. Essa mãe, Maria da Graça, acha o atendimento excelente, né? Que a equipe sempre envolvida com o tratamento da sua filha. aqui uma outra mãe, Regiane Itavares de Almeida Lira, mãe da Maria Antônia. Ela também elogia muito o nosso serviço, atendimento bem feito, agendamento rápido e ainda com comprovação via telefone, tá? Então, bastante elogiado o nosso serviço. Continua mais o slide do Dia Internacional da Síndrome de Down no CMR. Aqui é o CAPSI, Programa Cuidar. Aqui o primeiro quadrimestre, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Muito legal essas atividades. CAPSI, Programa Cuidar, capacitação Aprendendo a Ouvir direcionada aos professores da Educação Municipal. Vamos voltar aos procedimentos. Aqui é agendamento externo à Central de Regulação de Vagas para a AME Praia Grande, AME Santos e Hospital Guilherme Alva. Foram agendados 4.652 pacientes, ausentes 1.260. Total de exames 3.756, ausentes mais de 1.006. Então, isso significa o quê? Que à medida que esses pacientes são agendados e não conseguem comparecer, quando o tempo vai passando e vão diminuindo o número de vagas porque mostra que a gente não está com essa necessidade que ele disponibiliza e o paciente não vai. Então, a gente sempre está conversando com a população para que não falte nas consultas agendadas, tá? Porque senão pode ocasionar a diminuição de oferta dessas vagas pelos AME e Hospital HGA. As consultas que eles passam quando vão para essas consultas agendadas externas seriam para vários tipos de especialistas. Arlegologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, dermatologia, endócrino, fisioterapia, ginecologia e uma infinidade de outras especialidades. Então, exames, audiometria, colonoscopia, ecocardiograma, eletroencefalograma e outros também. Aqui é o agendamento de transporte. Nós vamos falar de número de pessoas transportadas. Então, quais os tipos de carros que nós temos disponíveis? Para São Paulo às 5 horas da manhã, para São Paulo às 8 horas, Santos 5 horas da manhã, Santos 9 horas, carro para levar pacientes para a hemodiálise, para a Casa da Esperança, tem a demanda especial essa demanda especial seria o quê? Para Piracicaba, Bauru, Ribeirão Preto, Sorocaba e algumas viagens em Santos e São Paulo. Carro para registro e carro adaptado. Então, nós transportamos em janeiro 3.233 pessoas, em fevereiro 3.227, em março 3.805, em abril 3.460, o que totalizar pacientes transportados 13.725 no quadrimestre. Faltas, janeiro 102 pacientes faltaram, fevereiro 53, março 70, abril 72, o que totalizou 297 pacientes faltosos. Agora os procedimentos da atenção básica, são 10 unidades de saúde da família, mais EMAG e academia de saúde. Aqui tem o número de equipes por unidade e tem os procedimentos realizados que foram aprovados ao longo dos meses janeiro, fevereiro, março e abril, que totalizou 196.876 procedimentos. A academia de saúde está retomando agora as atividades, tá? E aí está começando a realizar, fazendo um cronograma de atendimento de todas essas unidades. O nosso programa de saúde bucal, que também está em todas as unidades da atenção primária, né? Com 14 equipes e também tem o nosso atenção especializada, é o CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas, que atende pacientes encaminhados à atenção primária para realizar tratamento de canal, que é endodontia, periodontia, que é tratamento de gengiva e anexo, semiologia, que é diagnóstico bucal, pacientes especiais, cirurgia bucomaxilofacial, tá? Então, o nosso número de equipes saudibucais ainda não dá uma cobertura ideal, né? Já temos já previsto a ampliação do número de equipes para o melhor atendimento da população. Aqui está os dados sobre produção primeiro quadrimestre da saúde bucal. Então, aqui, da especializada, é o número de consultas, né? Então, foram 146 de janeiro, lá no CEL, fevereiro 235, março 209, abril 226, o que totalizou o número de 816 consultas no quadrimestre. Procedimentos, né? também para o CEL, 480 em janeiro, 793 em fevereiro, março 701, abril 777, o que totalizou 2.751 procedimentos realizados no CEL. Continuando o programa de saúde bucal, aí tem os dados de produção do primeiro quadrimestre para as unidades de saúde da família, né? São o número de 10 e totalizaram no quadrimestre 5.558 consultas realizadas. Estamos, assim, depois da pandemia, retomando essa questão do agendamento programático, né? Ficou bem complicado até final do ano passado, início desse ano, as equipes estão retomando esses atendimentos, esses agendimentos e aumentando o número de pacientes atendidos. continuando o programa de saúde bucal, esses são os procedimentos, né? A outra tela era os pacientes que foram atendidos, aqui são o número de procedimentos. Totalizaram 13.035 no quadrimestre. mais um evento, sexta-feira azul com a sensação do autismo, aqui aparecem imagens de ações realizadas na USF Guapiranga, Belas Artes, Centro. Dia das Mulheres em Nobelas Artes, Março Lilás, Ação da Dengue na Feira. As equipes não param, principalmente vigilância, atenção primária, estão sempre envolvidas com a especializada também, através dos nossos equipamentos, sempre envolvidos em eventos para a população. Centro, do Mês da Mulher. E aí volta, campanha de vacinação contra a Covid-19 e influenza. USF Guapiranga, entrega de preservativos, informativos sobre IST e arbofiroses, orientação de segurança do corpo de bombeiro. USF Oasis, evento do E-Social em parceria com a Casa da Mulher, fazendo cadastramento. Grupo de gestantes, que graças a Deus estão conseguindo retomar os grupos, né? Precisa ter os grupos de prevenção dentro das unidades, precisa estar fazendo exercício físico, atividade física com diabéticos, hipertensos, precisa estar fazendo grupo de prevenção, de aleitamento materno, de gestantes, e graças a Deus esses grupos estão sendo retomados. Vamos para Vigilância e Saúde primeiro quadrimestre. Setor de combate à endemia. Vamos entender aqui nesse slide o que eles fazem, tá? É importante entender essas atividades. Então, o que eles fazem? Visita a imóveis, que seria prevenção e orientação ao morador em relação a arbovirose, dengue, zika, febre amarela e chikungunya. Então, essas visitas que eles fazem os agentes de endemia, agentes comunitários, fazem nos imóveis, fazendo essa orientação. Aí tem o bloqueio contra criadores, eliminação de possíveis criadores quando há casos suspeitos e confirmados da doença na região. Quando tem casos confirmados, o que eles fazem? Eles fazem um bloqueio na região, aí vai fazer a... vai examinar as residências, vai aplicar a inseticida, tá? Aí tem o que chamamos de ponto estratégico. O que é o ponto estratégico? É o local com alto número de recipientes. Então, seria ferro velhos, reciclagem, borracharia, isso seria chamado ponto estratégico. Imóveis especiais é o local de grande rotatividade de pessoas. Então, é prédio público, privado, escolas, cinema, shopping, tudo isso é considerado imóveis especiais. Tem a atividade de nebulização portátil, que você aplica inseticida quando há casos confirmados de dengue ou suspeitos de zika, febre amarela e chikungunya. Então, é lá nos bloqueios que eles fazem essa nebulização. pendência, o número de casas não atingida pela visita, ela está fechada, ou recusa deixar fazer a visita, é temporada. E tem as ações educativas, são as ações, atividades programadas pelos profissionais para conscientizar a população sobre como prevenir as arboviroses. Então, vamos lá para as atividades. Então, está aí. No primeiro quadrimestre foram realizados com relação a bloqueios, foram trabalhados 468 residências, fechadas de 980 e recusas 22. Então, totalizou 1.470. Tem as nebulizações, quantas? 470, só que encontrou 968 fechadas, teve 35 recusas, total 1.473 residências visitadas. Visitas a imóveis, agentes comunitários de saúde, trabalharam 3.963 imóveis, fechados, tinha 1.857, recusas 19, total 5.839. Visita a imóveis pelos agentes comunitários de endemias. Então, aqui foi, o que eu mostrei primeiro foi os comunitários de saúde que trabalham nas unidades e também os agentes comunitários de endemias que estão trabalhando junto, em conjunto com agentes comunitários de saúde. Então, trabalharam 1.488 residências fechadas, 1.527, recusas 27, total 3.042. Então, observa que o número de imóveis fechados é muito alto, então, são residências de temporada, isso atrapalha bastante prevenção de arbovirose. agora, vamos lá nos imóveis cadastrados. Os pontos estratégicos, nós trabalhamos 211, fechados nenhum, recusas nenhum, então, já dá para você fazer um bom trabalho. E os imóveis especiais, 125 trabalhados, fechados 2, deu 0. positividade, deu para pontos estratégicos 0.95, para imóveis especiais 6.40. Então, aí tem o terceiro quadrimestre, as áreas trabalhadas para exame de índice larvalho foi 2.086, fechados tinham 3.799, recursos 15, deu índice de positividade 3.3, que é considerado alto. teve uma ação de mutirões contra o Aedes, que foi no bairro Ieda, na Belas Artes, foram trabalhadas 989 residências, fechadas 1.398, recusas 39, total de 2.426. Teve mutirão em parceria com agentes comunitários, colaboração da atenção básica em saúde, nesses mutirões, total de imóveis visitados entre os meses de janeiro a abril foi 20.488. Lembrando que o número de casos de arboviroses agora no primeiro quadrimestre já superou no Brasil, no estado de São Paulo, Baixada Santista, os números do ano inteiro de 2021. Então nós temos que tomar cuidado porque assim, essas ações não é só do poder público, depende da população colaborar, eliminar focos de mosquitos só a população ajudando, não dá para entrar todo dia em cada casa e visitar todas as casas, né? Tem que ter uma conscientização da população que eles têm que ser nossos parceiros, têm que ser os grandes aliados no combate ao Aedes e consequência a todas essas arboviroses, dengue, zika, chikungunya, que vão em frente. aqui, o Departamento de Vigilância Epidemiológica, nós estamos mostrando aqui o quê? As doenças de notificação compulsória que foram notificadas, existe uma lista de doenças muito maior do que essas que estão aí e que são obrigatórias a partir da hora que tem suspeita de ser notificada o serviço de vigilância epidemiológica. Então, casos de dengue foram notificados no quadro de mestre, 284, chikungunya, 8, zika, 0, ranceníase, 4, leptospirose, 1, sífilis congênita, aumentou muito, 11, acidentes animais e pessoas em lentes, 14, aí, meningite, sobelo de sarampo, nenhum caso, hepatites virais, 13, infecções sexualmente transmissíveis, 94, tuberculose, casos novos, 28, e covid, chama atenção o número de suspeitos de covid, 7.761. Então, o total de notificações deu 8.218. Agora, vamos ver os casos dessas notificações, os casos que foram confirmados, desculpa, dengue, 31, chikungunya, nenhum, zika, nenhum, ranceníase, 4, leptospirose, nenhum, sífilis congênita, nenhum, acidentes animais e pessoas em 11, meningites, rubéola e sarampo, nenhum, hepatites virais, 12, IST 94, IST 94, tuberculose, 23, e casos confirmados de covid, 3.594. Então, o total de casos de doenças de notificação compulsória que foram confirmados, 3.769. Chama atenção aí também o número de casos de covid. Agora vamos ler outros dados da vigilância epidemiológica. Isso tudo no quadrimestre de janeiro a abril, nascidos vivos, 689. Só que assim, esses nascidos vivos da maternidade do Hospital Regional de Itanhaém compreende de todos os municípios da região aqui que são atendidos por esta maternidade. Agora os nascidos vivos residentes em Itanhaém são 371, tá? Aí tem aí por peso, com peso abaixo de 2.500 gramas, 45. De mãe adolescente, e a menor de 17 são 16. A gente tem feito um trabalho aí ao longo dos anos para diminuir a incidência de grafidez na adolescência através de informação, de palestras, nas unidades, escolas, tá? Aí vem o número de consultas de pré-natal de acordo com os nascidos vivos. Então, de 1 a 3 consultas, se a mãe realizou de 1 a 3 consultas, só foram 26 nascidos vivos. Número de consultas de pré-natal, de 4 a 6, 65. E mais de 7 ou mais consultas de pré-natal foram a maioria, 271. Óbitos residentes do município, 378 óbitos. natimorto, 3. Óbitos menor de 28 dias, 3. E óbitos menor de 1 ano, 5. Óbito materno, 1. Óbito de mulheres em idade fértil, que é de 10 a 49 anos, 20. Óbito de mulher colo de útero, 2. Óbito de mulher câncer de mama, 4. Gostaria de fazer alguns comentários sobre a questão da mortalidade. Então, o que a gente observa aí? Que, bom, o ano passado, o ano passado nós tivemos na questão da taxa de mortalidade infantil, a gente tem trabalhado nesses últimos dois anos forte na questão da melhoria do atendimento do pré-natal, da qualificação dessas consultas, da melhoria da assistência ao parto no Hospital Regional de Itanhaém. Temos um comitê de mortalidade, de investigação dos óbitos maternos, fetais e infantis, o qual o sota ao presidente, então a gente tem essa tarefa de investigar o que aconteceu, por que que aconteceram esses óbitos, tanto maternos, como fetais, como infantis, né? E para isso, sempre com essa investigação, em tanto melhorar essa condição e diminuir essa taxa de mortalidade que é um dos indicadores mais importantes na questão de saúde pública, né? Porque se uma região, um país, um estado não consegue controlar essa taxa de mortalidade, ela sai de controle, então é bem complicado, mostra que os serviços parece que não estão funcionando e tem alguma coisa errada. Então, ano passado, nós tivemos 12 óbitos infantis, 15 fetais e um materno. Isso dá uma taxa de mortalidade infantil de 9,7. Estamos num dígito, não é tão ruim, pode melhorar, logicamente, mas com relação à Baixada Santista, continua sendo um dos melhores indicadores, só que agora, esse ano, nós já estamos em uma situação bem complicada, por que? Se nós olharmos, nós já temos cinco óbitos infantis, né? e fetais, seis, e já temos um óbito materno. Corrigindo o dado, ano passado, nós tivemos um absurdo número de três óbitos maternos, sendo dois por complicações de COVID, né? Já estamos, a gente tinha pactuado aí que um ou zero óbitos maternos, lógico, a gente sempre que atingiu zero, né? Mas já ultrapassamos muito os últimos anos com três óbitos, dois por COVID, né? Então, é complicado ainda a gente ver que a maioria das mães conseguiram fazer sete ou mais consultas de pré-natal. Então, a gente tem que estar investigando esse ano mais uma vez, nós já temos relatório do ano passado, com tudo concluído, né? A maioria desses óbitos são realmente evitáveis, né? A gente tem que estar investigando a fundo e estamos nos esforçando ao máximo na questão da qualificação do serviço, né? Da qualificação do do pré-natal, da assistência pré-natal e da assistência ao parto. O que mais que poderíamos falar aí? Acho que só isso. Vamos lá, vamos pra frente. A gente tem bastante coisa. A vigilância epidemiológica, óbitos aí, por causa indeterminada, aí é só em 10, óbitos por doenças cerebrovasculares, 29, óbitos por diabetes, 22, óbitos por doenças hipertensivas, infartos do miocardio, 49, óbitos por covid-38, óbitos por dengue, nenhum. Esse quadro é bem complicado você estar analisando isso aqui, viu? Porque se você pegar óbitos que poderiam, essas, onde que deveriam estar essas pessoas, ó, óbito por doenças cerebrovasculares é o famoso AVC, aí por diabetes, doenças hipertensivas, que é infartos do miocardio, então essas pessoas, elas precisam estar sendo acompanhadas na atenção primária. Com a questão da pandemia, atrapalhou demais isso aí, né? Os próprios pacientes não queriam impunidade, com medo de pegar covid, os serviços tiveram que se reestruturar para ficar com a demanda quase que exclusiva de covid, então o acompanhamento desses doentes crônicos se tornou muito complicado, até eles mesmos ficavam desestimulados a comparecer, o serviço também ficou difícil de dar conta de toda essa demanda de atividades, né? Só lembrando que o ano passado nós tivemos um momento com 2 mil óbitos no Brasil, 2 mil óbitos por covid, diários, né? Agora, hoje a gente olha, parece que está tudo tranquilo, mas não foi assim, né? Nos últimos dois anos foi bem complicado. Estamos, graças a Deus, retomando essa questão do acompanhamento de doenças, doenças crônicas, porque tem que abaixar essa questão desses óbitos aí, né? Porque se essas pessoas forem acompanhadas, conseguirem fazer atividades físicas, serem orientadas quanto à alimentação, tomarem seus medicamentos certinho, a tendência é cair esses dados, né? Divisão de Vigilância Epidemiológica, covid-19, então é realizado quinzenalmente reunião da Comissão de Invalidação de Óbidos Covid, né? Na Secretaria Municipal de Saúde, tem o monitoramento diário dos pacientes que estão internados, e também tem o monitoramento dos pacientes que estão doentes, e são monitorados pelas unidades de saúde via telefone, tá? Aqui tem a vacinação contra covid adulto no quadrimestre, tá? Então, o total de doses foram 48.392, a primeira dose 1.764, de segunda dose foi 4.938, e as doses adicionais somaram 41.680, lembrando que Itaí é um município com melhor cobertura, não só da vacina covid, como de todas as demais, né? Melhor da região metropolitana que compreende nove municípios. A vacinação infantil contra covid, de zero a cinco anos, total de doses aplicada, 14.443, primeira dose, 9.043, segunda dose, 5.390. Lembrando pra vocês que se você olha em termos de Brasil, Estado de São Paulo e município, ainda, a cobertura ainda não tá boa em questão à segunda dose, com relação à dose de reforço, à quarta dose, muitas pessoas estão ficando pelo caminho aí não indo tomar todas as doses que estão sendo recomendadas, né? Então, lembramos que a população precisa ter esse compromisso de quando chegar o prazo certo pra tomar a sua dose, ou segunda dose, ou terceira, de reforço, aparecer a unidade pra realizar essa vacinação, ok? Lembrando que estão aumentando o número de casos. Olha o caso de COVID aí, no quadrimestre, os notificados com um total de 7.717, os confirmados 4.092, descartados 3.553, internações 61, recuperados 4.053, óbitos 39 e óbitos investigados, 39 foram investigados e confirmados que era COVID. Está lembrando que a proteção da vacina está ocasionando o quê? Bem menos ações. Antes, nós tínhamos todos os deitos de UTI, clínico, de COVID, tudo lotado em todos os hospitais do município, da região, do estado, do Brasil. Então, caiu muito essa questão da internação e dos óbitos por conta da vacinação. Departamento de Vida Sanitária, as atividades e ações. Então, eles fazem as inspeções, estabelecimentos, 324, aí tem as programadas, que é quando solicita alvará e renovação, 255, atendimentos à denúncia, 67, coleta de amostras de água do programa Proágua, 74, e solicitação de outros órgãos, delegacia, promotoria, 12. Então, o total de atividades e ações da Vida Sanitária foi 722, 722 ações. Continuando com a Vida Sanitária, primeiro quadrimestre, aí tem o atendimento de denúncias. Teve 31 denúncias que eles foram atender de estabelecimento de alimentos, de farmácia e drogarias, nenhuma teve. Do serviço de saúde, 3, de criação de animais, 11, falta de higiene e lixo em residências, terrenos, sucatas e vias públicas, 6, e COVID-19, descumprimento de protocolos de prevenção e fase vigente, foram 12 denúncias, o que totalizou 63 ações. Agora, vamos para a prestação de contas. Essa prestação de contas vai mostrar para a gente o que? Tudo a receita, tudo o que nós recebemos e tudo o que nós gastamos com a saúde no quadrimestre. Primeiro, vamos ver a composição da receita da Prefeitura Municipal de Saúde. Então, aí nós recebemos, tem os impostos aí, PTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, tem multas de juros de mora de impostos, multa de dívida ativa, outras dívidas de impostos. Então, o total de recurso próprio recebido no quadrimestre, R$ 67.557.092,07. Aí vem as transferências da União, que é a cota-parte do Fundo de Participação do Município, cota-parte do Imposto Territorial, e tem aí as transferências do Estado, que é a cota-parte do CMS, que é 100%, cota-parte do IPVA, que é 100%, cota-parte do IPI, exportação, que também é 100%. Então, o total de recursos federais e estaduais, R$ 47.324.277,73. A receita total, juntando nossos recursos próprios com os recursos oriundos de transferências da União e do Estado, totalizando R$ 114.881.369,80. Aí vamos para a receita da Secretaria de Saúde, que aí vem uma parte do recurso próprio, a parte que a União e o Estado mandam. Então, aí tem que estar dividido por atenção básica, atenção de média e alta complexidade ambulatorial hospitalar, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, investimentos, gestão e enfrentamento do COVID. Então, o total que vem da União é R$ 7.230.813,59. Aí, do Estado, através do programa Dose Certo, projeto Verão, Diabetes, do Estado é R$ 195.990,40. Isso aqui é referente ao primeiro quadrimestre. Transferência de outros municípios, R$ 360.000,00. O que seria essa transferência de outros municípios? É que, para a grande, tem que repassar recurso referente ao SAMU regional, que é R$ 360.000,00. total de outros municípios, R$ 360.000,00. Aí, tem recurso total de judiciário e outras receitas rendimentos, R$ 111.764,69,00. E, tem um total de recursos de R$ 7.898.568,68,00. Aqui, está a despesa da Secretaria Municipal por fonte. Então, recursos SUS foi R$ 8.868.487,05. Recursos próprios, olha para onde que vai, R$ 27.883.173,25. O total de despesas com a saúde no primeiro quadrimestre foi R$ 36.751.660,30. fazendo uma descrição simplificada dessas despesas empenhadas, então, aí, o que a gente diz? Nas despesas correntes, despesas correntes são despesas que a gente tem que fazer com material de consumo, pagando terceiros, pagando recursos humanos, né? Então, e as despesas de investimento é quando você faz construção, reforma, compra de equipamentos. Então, nas despesas correntes, o principal é com pessoal e encargos, R$ 22.757.538,50. Aí, tem com consumo e serviço de terceiro, aí, por volta de R$ 13.800.000. Investimento, R$ 185.389,56. Total, R$ 36.751.660,30. Nós tivemos que investir de recurso próprio 24,27%. A Constituição, a Menda Constitucional, a porcentagem de recurso próprio investido em saúde, ela tem que ser um mínimo de 15%. Nós já estamos, lembrando que o ano passado nós fechamos aí em praticamente 30% com receita própria e já no primeiro quadrimestre nós estamos em 24,27%. Isso mostra o subfinanciamento do Sistema Único pela União, que continua repassando um valor muito abaixo do que seria necessário do Estado também, embora o Estado invista na média e alta complexidade, na questão dos âmbitos e hospitais, mas está complicada a situação. aí como é que ficou divididas as despesas da Secretaria de Saúde por subfunção? O que a gente está gastando mais aí é com a rede de urgência e emergência e mais de 12 milhões, representa 33,4%. Depois vem a especializada, com pouco mais de 9,5 milhões, vem a básica, com pouco mais de 8,3 milhões, assistência, vigilância em outras subfunções, outras subfunções seriam obrigações patronais, processos judiciais, isonomias, aluguéis, impressões, auxílio alimentação, auxílio moradia, indenização e restituição. Depois, vigilância em saúde e assistência farmacêutica. aqui tem os recursos recebidos e despesas covid no primeiro quadrimestre, né, então, tem um saldo aí ainda do federal de 1,162 mil, do estadual pouco mais de 244 mil, o que totaliza de saldo 1,467,69 centavos. De crédito 22, só entrou 112 mil do federal, pouco mais de 112 mil e de próprio 1.291,95 reais, totalizando de crédito de 2022, 113 mil e 952,25 centavos. Das despesas liquidadas até o fechamento do primeiro quadrimestre, foram foi 554 mil e 790 reais e 6 centavos. E do recurso próprio, 1.291 reais e 95 centavos. o que totalizou de despesas liquidadas 556 mil e 82 reais e 1 centavos. Então, nós temos de saldo ainda, que a gente está utilizando ainda nesse ano, 964 mil e 337 reais e 93 centavos. Aqui são as emendas parlamentares creditadas pelo Ministério da Saúde. Então, os deputados mandam emendas parlamentares para atender principalmente as nossas necessidades de investimento, que seriam equipamentos, construções, reformas. Então, aí tem a origem, esse quadro ele mostra qual é a origem da emenda, aqui tem o recurso de programação, aí tem o número da proposta, tem o valor recebido, 13 mil e 500, para que que é, aquisição de equipamento e material permanente para atender rede básica, cama ginecológica elétrica, que é para comprar, e a situação atual, seu estado aberto da licitação em novembro de 2021. Aí tem uma emenda do deputado Arnaldo Faria de Sá, com o número da proposta, um recurso recebido de 200 mil, aquisição de equipamentos para atender a rede especializada, rede especializada ao CAPES, e desde adquiridos proposta ainda em vigência, né, tem da deputada Rosana Valle, o número da proposta está aí, o valor do recurso 300 mil para aquisição de equipamentos e material permanente para atender a rede de urgência, para a UPA, esse dinheiro, solicitada abertura de processo estatório através do processo, está lá, pregão eletrônico. Tem do deputado Alexandre Leite, 250 mil, aquisição de equipamento e material permanente para atender a rede básica, papiranga, lotiço, arão, itens adquiridos. Então, o total de emendas parlamentares do valor, 763 mil e 500 reais, né, aí tem as emendas parlamentares acreditadas pela Secretaria de Saúde do Estado, aí tem do deputado Cauê Macris, que é 800 mil, isso é para a construção do Vapurá, que a obra está em andamento e graças a Deus esse ano inaugura. tem do deputado Caio França, mais 150 mil, aquisição de equipamentos e material permanente para a fisioterapia e o Centro Municipal de Reabilitação, os itens já foram adquiridos. Tá, então, o total das emendas estaduais, 950 mil. É, gente, é com o dinheiro dessas emendas que a gente consegue trabalhar a questão do investimento, tá, compra de equipamentos, compra de, de, reforma de unidade, construção, porque assim, o grosso mesmo que vem do Ministério do Estado é sempre para custeio. Então, aqui são as emendas parlamentares solicitadas ao Ministério da Saúde. Então, nós solicitamos para esses deputados que eles destinassem emendas para o município, né, Então, todas essas propostas ainda não chegou o dinheiro. Está aguardando o recebimento de recurso. Então, Rosana Vale, 700 mil para a reforma do Coronel Issoarão, Alex Manente, 1 milhão, incremento para a atenção primária, Samuel Moreira, 200 mil, Coronel Tadeu, 100 mil, Mara Gabri, de 100 mil, Paulo Pereira da Silva, 200 mil, Celso Russomano, 200 mil, Joyce Hasselman, 500 mil, Rosana Vale, mais 164 mil. Então, vai totalizar o recurso na ordem de mais de 3 milhões de reais, a maioria para incremento ou da média e alta complexidade ou da atenção primária. Estamos aguardando ainda a chegada do recurso. E as solicitadas para o Estado, deputado Adriana Borgo, 100 mil, construção do núcleo de atendimento especial à criança e adolescente que possui transtorno do espectro autista, está em aprovação orçamentária. Do Caio França, 150 mil para a aquisição de equipamentos para o Guacurá, em aprovação orçamentária. Adalberto Freitas, 100 mil, custeio em saúde, também está em aprovação orçamentária. Adalberto Freitas, mais 100 mil para equipamentos do Guacurá, também está na situação de em aprovação orçamentária. O que totalizou das estaduais 450 mil. Muito obrigado ao final de mais uma audiência pública. espero que o que eu acabei de expor tenha sido compreendido, tirado algumas dúvidas. Quem tem dúvida pode mandar por e-mail, pode ir na Secretaria do Grau do Departamento de Planejamento ou a nossa secretária ou um dos nossos diretores. A gente sempre está lá para isso, para esclarecer a população. A gente trabalha para isso. Somos funcionários públicos, temos que prestar conta dos nossos atos e, principalmente, trabalhar em conjunto. O Conselhamento de Esporte de Saúde em conjunto com a população, com os trabalhadores, para que tenhamos, cada dia, uma saúde melhor, que atenda as demandas, não minimamente, mas com bastante qualidade e que, sabe, no futuro seja bem melhor. e essa audiência ela é elaborada pela diretoria financeira e pela diretoria de planejamento a qual faço parte. Nossos agradecimentos mais uma vez à doutora Guacira, pelo apoio de sempre, ao Marcelo Jesus, nosso adjunto, que é incansável, é uma pessoa extremamente articulada para resolver várias demandas, é uma coisa que ele faz o dia inteiro, o semana inteiro, é resolver demandas. é uma gaiver da secretaria. E muito obrigado a todos. E damos por encerrado esta audiência. Um abraço a toda a população, a todos os funcionários.